Música Tá mais rústico, né? Como você disse É, bacon rústico Você fica ferindo contra a minha honra Aí, ó, você tá vendo isso aí? A baleia azul, vocês estão vendo? A baleia azul, ó, que eu tô fazendo Se liga É o chip da baleia azul Quem não viu o ReZero não sabe do que eu tô falando Pois é, cara Aí todo mundo reclama, falando de baleia azul a vida inteira Eu resolvi fazer o quê? Alguma coisa melhor Que coisa melhor? Se liga A Stigma, marca da maldição do Guts É, não só do Guts, né, mano? A Casca também tem Pra quem não sabe, né? É, o Guts e a Mucasa é daquela série chamada Berserker Um anime Que é muito bom A novela mexicana, cara A novela mexicana com o nome de Berserker, tá? Beleza Aí vai ter um mexicano lá com... Ah, é, pode crer O machete aparece lá cortando a cabeça do povo, né? Ele vem com aquele facão gigantesco, não? Isso aí é do Guts Então eu tenho pretensão de fazer aqui Uma tatuagem dos animes que eu... O mais curto, né? Eu já tenho um Kamen Rider aqui no meu braço direito Agora no braço esquerdo, ó, a gente mata Aí falaram pra fazer no pescoço, mano Eu fui tão fusão que resolvi fazer no braço E a Mônica ri da minha cara Mas tudo bem Ó, pra quem não conhece, essa aí é a Mônica tatuadora Oi É isso aí Dá um pouquinho, Leandro, né? Leandro, dói muito? Dói pra caralho Você porque eu não fez no pescoço? Ah, mano, porque no pescoço meu eu fiquei com medo, mano Fiquei com um cagaço mesmo de fazer no pescoço, velho Velho Não foi fácil É, já tá terminando, né? Uma tatuagem bem simples mesmo É só pra... Uma recordação pro resto da vida Eu vou pro café com essa do pregando Da tatuagem E pra quem não viu, mano Já saiu um novo capítulo aí De Berserk Na internet Dá uma olhadinha Que tá muito da hora no anime Tá muito bacana Muita coisa acontecendo lá A casca com aquela cara de demente Enfim Mas... De boa Beleza E aí E aí E aí